E aí galera, passando aqui no comecinho do vídeo para dizer para você, que se você usa Smart TV ou quer assistir séries, novelas, canais ao vivo, filmes e até mesmo jogos da copa no seu celular, agora você pode. Eu lhe apresento a nova plataforma de streaming, Meta TV, aí na descrição tem um vídeo ensinando a você a ganhar 3 dias grátis para experimentar o novo aplicativo Meta TV, nesse vídeo também eu mostro como é a plataforma e todas as coisas que tem na grade de programação do streaming, Meta TV. Salve, salve galerinha do YouTube, tudo belezinha com vocês? Galera, olha, está chegando o final do ano e eu estou sabendo que vai chegar vários joguinhos aí para a gente se divertir. Na real já está jogando, mano, se você assistiu o meu canal aí, você viu que eu já lancei aí em questão de uma semana uns 5 joguinhos diferentes. E não é para tanto que hoje saiu uma Beta lá em Singapura do T-Division Ressurgência, entendeu? E como é que vocês fazem para vocês instalar? Eu vou estar ensinando tudo isso nesse vídeo agora aqui para vocês. Mano, vocês acreditam que eu não consigo jogar? Mas eu quero e torço muito para que o celular de vocês rode, porque para vocês terem uma noção, o meu celular é um Galaxy Edge, tá? S9 Edge, um Snapdragon 845, 4 GB de RAM. E o meu celular não é compatível, entendeu? Então assim, ó, testem aí, baixem aí, testem aí, tá? E vejam se vai rodar no celular de vocês, não custa nada tentar, tá ligado, galera? Eu tentei e não deu. E como é que faz para instalar? Seguinte, ó, eu vou falar aqui para você o passo a passo. Podia gravar o passo a passo, mas é só eu falar você prestar atenção nas minhas palavras certinho, fazer exatamente passo a passo que você vai conseguir, tá? Seguinte, primeira coisa, liga um VPN em Singapura, entendeu até aí? Depois que você ligar o VPN em Singapura, por exemplo, eu recomendo o VPN LatVPN, é o VPN que eu estou usando, escreve LatVPN, pesquisa na Google Play Store o que você acha, tá? Ligou, vai nas configuração do seu celular, entendeu? Configuração e procura contas. Lá em contas, você vai em criar uma nova conta, entendeu? Você vai criar um e-mail, quando apareceu os aplicativos para onde você quer criar uma nova conta, você escolhe o aplicativo do Google, tá? E cria um novo e-mail, daí vai da sua criatividade para dar o nome para o e-mail e tal e criar um e-mail novo, ok? Entenderam até aí? Tá, tá tudo ligado, o VPN ligado e vocês fizeram essa mão. Sai da Play Store, fecha ela, vai nas configuração da Play Store e limpa os dados da Play Store. Pronto, fecha a Play Store, volta para a Play Store de novo e muda da conta que você estava logado na Play Store para a conta que você criou do e-mail novo, ok? Fecha de novo, vai lá e limpa os dados de novo. Se bugar, se voltar para a sua conta antiga, faz todo o processo de novo. Bota no e-mail novo, fecha a Google Play Store, limpa os dados. Até entrar e logar tudo certinho na sua conta do seu e-mail novo, ok? Pronto, feito isso aí, vai para o Google Chrome e pesquisa T-Division Online. Eu vou deixar o link aí, tá? Se você quiser fazer todo o passo a passo que eu expliquei até agora, entendeu? Daí você volta aqui no vídeo e clica nesse link e você já vai ser levado direto. Ou então pesquisa na barra de pesquisa o nome do jogo certinho. Quando você fizer isso, vai aparecer assim, ó. Então, você clica ali em instalar, entendeu? E vai ser levado lá para dentro da Play Store, entendeu? Quando levar lá para dentro da Play Store, se der aquela mensagem que deu para mim, é que seu celular não é compatível. Mas se aparecer e instalar, mano, boa jogadas aí. E se você é inscrito mito do canal e quiser gravar você jogando, 10 minutos, grava 10 minutos no full do full do talo. Se quiser mudar as configurações do jogo para o full também para testar e grava. E me manda mensagem no WhatsApp. Meu WhatsApp está aí na descrição, galera. Então é só me mandar mensagem no WhatsApp que eu baixo a sua gameplay e posto aqui no canal e ainda falo de você, beleza? E outra coisa que eu queria falar é sobre a Meta TV. Vocês viram aí no comecinho do vídeo, né? Então, cara, não perde tempo. Vai lá que é baratinho, mano. É baratinho. Eu estou assistindo o jogo da Copa na rua, ao vivo, nos canais ao vivo, porque eu estou com a Meta TV instalada aqui no meu celular. Então vai lá, assiste o vídeo e pega o código que você pode testar 3 dias de graça. Você não vai se arrepender. 3 dias só de alegria. E o vídeo de hoje era só esse. Que tal? Beleza? Bom jogo para vocês aí. Aproveite muito. Que pena que eu não vou conseguir jogar. E é isso aí. Espero que vocês fiquem com Deus. E até mais. E até mais.